Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tamo aqui em Sorocaba, cara, com dois carros maravilhosos, olha isso aqui ó Uma foginha aventador de um lado e uma foginha 430, muito louco isso daqui, um V8 4.3 aspiradão contra um V12, velho, um V12 aspiradão também Isso aqui é muito louco, velho, aquela ali eu já mostrei bastante pra vocês, aventador que eu não mostrei tanto Olha que da hora, velho, olha o interior disso daqui, é muito da hora, Full Alcântara, painel com carbono, você entra nisso aqui e parece muito que você tá num caça Nem o Leozinho não sabe pra que serve todos os botões, né Leozinho? Nem eu sei, nem o Leozinho não sabe pra que serve todos os botões Só se eu tô na minha, faz dois, faz dois, a minha também, então tá tudo certo Tá tudo igual Ó, um V12 e um V8, os dois bebem a mesma coisa, são dois alcoólatas desgraçados que bebem pra caramba Ó, esse aqui tá com escape só o cano, essa aqui tem uma modificação no abafador, mas não tá só o cano, tem abafador ainda Ela faz bastante barulho também, são dois roncos totalmente diferentes Esse barulho de V12 é muito bonito, o V8 também é muito bonito Assim, a minha namorada Carlinha falou que o da Ferrari é mais bonito Vamos ligar as duas, vamos acelerar que eu vou mostrar pra vocês aí o ronco Olha que da hora, mano, esse aqui é um pneu 355, são 35 centímetros e meio de pneu Olha a largura disso, olha aquilo lá E tá zero, o Leozinho acabou de trocar, olha lá Ó, é muito largo o pneu, velho Isso aqui é uma Lamborghini, tipo assim, que custa perto dos seus 3 milhões e meio Mais ou menos, pra vocês terem uma ideia aí do valor disso daqui Ah, não, por que você fica falando o valor das coisas? Porque a galera pergunta, mano, é por isso que eu falo Tipo, pra mim, é um carro muito louco, foda-se quanto custa, tá ligado? É um bagulho que provavelmente eu nunca botei um negócio desse Ó, só o front lip desse negócio aqui, o dia que eu fui andar, o Leozinho falou Cuidado com o front lip, o bagulho custa 255 mil Só esse bagulho aqui, ó, de fibra de carbono aqui embaixo É muito linda, velho Olha as linhas do carro, como são diferentes É umas linhas bem agressivas do carro É um carro aí que, cara, você é louco, olha isso Olha o tamanho do disco de freio disso É aro 20 e olha o tamanho do disco de freio A pinça preenche a roda inteira, olha que da hora Cubo rápido também, a Ferrari também tem cubo rápido nas rodas aqui, ó A Ferrari tá com os Neova, tá com 2.35 na frente e 305 atrás 30.5 centímetros atrás Ó, também tem freio de carbocerâmica, os dois aí, ó Olha, a Lambo Doors nem se fala, as duas estão sujas, ó Isso aqui, ó, é carro de usar, ó Não é carro de ficar parado não, as duas estão sujas Eu acabei de pegar a estrada, ó Ele também, ó, aí, ó, tudo suja Ele também tá, esse dia tava chovendo aqui, então Pegou estrada, pegou rua aí E suja pra caramba mesmo Olha que da hora, olha a tampa disso aqui, velho Olha, parece que é feito em CNC o bagulho, olha que louco Falou que faz 2 e alguma coisa por 1 litro nela Os bancos, tipo assim, a aventador, ela é muito menos confortável do que a Ferrari Tanto questão de, tipo assim, de amortecedor e tal Quanto questão dos bancos É um banco bem mais rígido Mas assim, é outra sensação de dirigir O soco que isso aqui dá O soco que a Ferrari dá no câmbio já é da hora, né, Leozinho? Puta que eu pari O soco que a Lambo, então Aí liga daí, a chave tá na ignição aí Caralho, esse é anão, meu? Não, só senta igual gente Só senta igual o Mano na Lamborghini Ah, é que a favela venceu, né A favela venceu total, Leozinho O Leozinho senta igual o Mano no aventador Ele soca o banco lá atrás Fica deitado Tá desacostumado, Leozinho? Quero ser um toque só Setecentão de elétrica Setecento de elétrica Quanto litro é? É, 95 litros Dá uma acelerada, Leozinho Dá uma acelerada, Leozinho Dá uma acelerada, Leozinho Ué, você desligou? Não, morreu mesmo Morreu? Morreu Você é cupim, hein, Leozinho É gasolina de má qualidade Gasolina ruim? Você clama com a galera lá da família Ele jogou no tudo Acelera Muito louco Deixa eu ligar a aventadora ali Pra vocês ouvirem o barulho dela Calma aí, Leozinho Deixa eu ligar a aventadora aqui Esse aqui o barulho é ensurdecedor do negócio Olha o painel que da hora É difícil entrar no negócio Ó, você levanta o botãozinho aqui Aperta Olha o jeito que ela já liga já Essa aqui tá solcando, como eu falei pra vocês Tá com escape feito até atrás Então, o negócio grita demais Isso daqui Deixa ela só abaixar o giro ali Terminar de lubrificar o motor A gente acelera ela Tá vendo? Ela tá quente já Mas o ideal é a gente esperar ela dar uma baixadinha de giro Ó Jogar no Corsa? Despoide Despoide É louco, pai O barulho disso é muito alto, mano Muito alto Deixa eu falar pra vocês acelerar Ó, Leozinho, acelera lá Tem o fio mais fora O barulho é muito alto É só o cano isso aqui Não tem abafador, não tem nada Só tem os coletores Os coletores e os catalisadores tem ainda Nossa, vai estourar meu fio por aqui Não sei se dá pra ver no vídeo certinho Mas ela tá cuspindo fogo É louco, parça É muito da hora Fogui, acelera aqui Não desliga não, Léo Acelera aí, acelera aqui Calma lá Acelera lá, acelera lá Alguém pega Dá aí o celular aí Dá aí Dá aí Aí, vamos lá Vamos acelerar os dois Vou pegar a bolha aqui pra vocês Vai, guia, segura aí Mano, é muito insano isso aqui, velho É louco Não desliga não, Gui Não desliga não Deixa eu ligar pro bagulho Tá aqui, ó Tá aqui É louco, Léozinho Dá aquela coceira no tímpano Você tá maluco É muito, muito insano o barulho É, tipo assim Se colocar escape nessa aqui Vai ficar com o mesmo barulho que tá praticamente Só que muito mais alto, entendeu Ela tá com barulho baixo Porque tem abafador e tal Mano, mas é muito da hora, velho É muito, mas muito da hora O Léozinho não pode nem ligar esse troço dentro do condomínio Que os caras quase matam ele De manhã cedo Porque acorda todo mundo o negócio Isso aqui é um uso mais civil Que da hora, velho Que da hora, que insano Aqui é o bagulhinho que abre a porta Você aperta aqui e puxa pra abrir É louco Visibilidade traseira zero Olha isso Olha o que você enxerga pra trás Nada Imagina entrar ali pra dirigir o bagulho Enxergar nada Eu sei Eu sei Olha, eu vou fazer uma pergunta idiota aqui Mas o que vocês acham mais massa? Aventadora ou a ferrada? Ai, que pergunta idiota É O certo mesmo Seria comparar uma Pegar uma Como é que fala? Uma TDF, né? Uma F12 TDF Contra uma Aventador Ai seria uma Uma comparação, digamos Justa aí dos dois Que aí seria dois carros De preço equivalente E motores equivalentes O V12 da Ferrari Contra o V12 da Lamborghini Mas, velho É muito da hora Tipo assim Porra, mesmo o motor V8 O barulho já é lindo Lindo, lindo, lindo E esse V12, então, mano Você chega a se arrepia De ouvir esse V12 acelerando Você arrepia Porque é muito sinistro, cara É muito sinistro ver um motor Tanta força, assim Acelerando desse jeito Esse motor aqui com nitro Lambe perto dos mil cavalos, velho Você imagina uma Lambo De mil cavalos acelerando? O bagulho é muito insano É muito insano Ai, ai, que da hora Eu nem gosto disso aqui, não Imagina Nem é da hora o rolê Terça-feira, tá? Olha isso aqui, ó Terça-feira no bagulho E a gente nem falou nada, né, Leozinho? Nem foi combinado o bagulho 15 minutos, só Instagram, vai cá Cheguei aqui e falei Chega aí É da hora, cara É bacana ver Porque, assim Eu gosto muito de carro Não só de carro exótico Não só de carro esportivo Eu gosto de todo tipo de carro Tanto que, tipo Eu tenho desde um Chevette capotado Um Gol Turbo e tal Até uma Ferrari Uma F430 Pra brincar Pra gravar vídeo pra vocês Então são vários carros diferentes E eu gosto de todos eles, cara Não tem preconceito contra carro nenhum Porque eu gosto de carro O negócio eu gosto do conjunto Se o carro é divertido, mano Você é louco Eu andei num Lancer GT dos aspirados Que o cara turbinou E eu fiquei morrendo de vontade de comprar Porque o bagulho era insano Então eu gosto de carro Todo tipo de carro Independente do valor Independente do título do carro O negócio é o projetinho bem montado O projetinho da hora Se inscrevam no canal, galera Que todo dia tem vídeo novo São três vezes por dia Muito conteúdo diferente Trago vários vídeos Vários assuntos pra vocês Deixa o like pra dar aquela força E vou dar o Petrohead A gente se vê no próximo vídeo Outro bom Passando lá Ah, pega!